Juliana, o que é a nova Lindt e o que ela muda, o que ela traz de diferente? A nova Lindt resulta da aprovação da lei 13.655, agora em 2018. Ela introduz normas de ordem pública a uma lei que existe desde 42, que é a Lei Geral de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, ou seja, uma lei das leis. E ela traz preceitos de ordem geral aplicáveis a toda a admissão pública, no seu relacionamento com particulares ou dentro da própria máquina administrativa com o grande propósito de conferir segurança jurídica. Segurança jurídica para inovar, tomar decisões inovadoras, para melhor qualidade de decisões públicas, para maior isonomia e estabilidade e previsibilidade de decisões administrativas. Olhando para o setor de telecomunicações, a entrada dessa nova lei, o que muda para os termos de ajustes de conduta? Especificamente com relação aos taques, o que vai verificar agora é uma nova ordem de motivação. Essa é uma lei de aplicação geral, então ela vai se aplicar também à dinâmica dos taques celebrados pela Anatel e vai trazer o ônus de motivar, considerando, por exemplo, os efeitos das consequências jurídicas. Além disso, a possibilidade de nós termos o órgão jurídico, a Procuradoria, como mediador desses acordos. Essa é uma solução trazida pela Lindby. E fora isso, também pensarmos na introdução da consulta pública. A consulta pública aqui pensada como um mecanismo para se tentar compatibilizar alguns interesses e evitar que, numa fase a posteriori, quando já é celebrado o acordo, ele seja questionado. E lembrando que a consulta pública é dicionária e vai depender muito da sensibilidade, do caso a caso, para saber o quanto que será relevante, oportuna, conveniente a celebração desse taque após a relação de uma consulta pública. A Lindby traz mais segurança jurídica na troca de multas por investimentos? Sem dúvida nenhuma, a Lindby traz mais segurança jurídica, especificamente com relação ao controle. Então, se nós pensarmos, a negociação já é muito bem balizada, no nome do Natel, da resolução do TAC também. Agora, nós vamos verificar que existem balizas mais concretas para o controle desses acordos celebrados, para a troca de multa por investimento. Ou seja, Tribunal de Contas da União, Poder Judiciário, Ministério Público, terão dever de deferência à solução consensual, quando bem construída e quando observados os parâmetros específicos e à luz do mérito administrativo. Então, me parece que se coloca um ônus argumentativo mais pesado para os controladores reverem essas decisões, de modo que a segurança jurídica ficará melhor estabelecida. Em Telecom, a gente tem os TACs, da Telefônica e da Oi, que ainda não foram celebrados. Essa nova lei pode ajudar a acelerar esse processo? Por que você acha que teve essa amorosidade? Olha, essa amorosidade se deve fundamentalmente ao fato de ser uma solução nova. Então, nós tínhamos aqui um certo experimentalismo. Se deve também a alguns fatores da própria Natel, com relação à gestão do passivo de multa, que vamos lembrar que não é alguma coisa simples, é algo altamente complexo. E também, no caso especificamente do Telefônica, teve essa questão de tentar introduzir o regulador ex-ante durante o processo para ter maior segurança jurídica e deixar esse acordo válido, perfeito, eficaz, sem grandes riscos de posterior invalidação. Então, essa tentativa de trazer o controlador para dentro do processo de negociação, trouxe um pouco de amorosidade e acabou dando essa complexidade com relação ao prazo, toda a questão do decadencial e que inviabilizou a celebração do TAC. Então, essa lei, claro que ajuda. A linha de ajuda na medida em que confere maior conforto decisório aos gestores para inovar. Então, por exemplo, o gestor público não será responsabilizado pessoalmente por seus atos, salvo um caso doloso, um erro grave. E não é o caso. Aí, qualquer tentativa de inovação da máquina pública vai ser tutelada, porque o gestor de Boa Fé recebe uma tutela efetiva da Lindeby. Fora isso, toda a parte de controle que falei agora há pouco, e também toda a parte do TAC, a disciplina do artigo 26 da nova Lindeby. Com relação à Anatel, como compatibilizar o regime da agência com a nova Lindeby? O regime da agência segue válido, segue implementável, só que agora nós teremos uma certa acomodação à luz da Lindeby. Então, o que a gente vai pensar em termos de acomodação é, primeiro, a questão da motivação. Então, aqui a motivação passa a custear também os crifos da nova Lindeby. Não pode ser uma motivação com base em valores abstratos, sem misturar as consequências concretas. Há um dever de estimação das consequências daquela decisão que será tomada, o que na prática já vem sendo feito, mas aqui nós temos um certo reforço. A questão da consulta pública, que eu falei agora há pouco, também o ônus de definição de prazos, para ficar mais claro qual será o tema de quitação desses acordos, e ao mesmo tempo também clareza com relação ao desenho desses acordos. Na prática, na minha avaliação, isso já é bem experimentado no setor, aqui os acordos são altamente sofisticados, mas talvez se coloque essa questão da motivação de modo um pouco mais contundente, juntamente com o Acordo 21-21 do TCU. Então, me parece que essa perspectiva consequencialista é o grande fator de sucesso dos TACs. Quanto maior a argumentação consequencialista, deixando bastante claro quais são os benefícios que a sociedade adivirá com a celebração do TAC, com a ordem de investimentos, e o quanto que esse modo punitivo, sancionatório, tem sido ineficiente, assegurará melhores resultados.